Eu sou o Marcelo Amaral, presidente do Sindicato de Servidores do Pontal do Paraná e estamos juntos na campanha de Rosane Ferreira por saber do seu comportamento ético, do seu compromisso com o Paraná. Acreditamos que é a melhor candidata para nos representar agora no governo federal. E estamos honrados em participar desse evento juntamente com Rosane Ferreira.